Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Primeiro vídeo da semana, então, boa semana pra todos nós. Uma semana que a gente não tem Atlético no meio da semana, então isso pra muitos é motivo de comemoração. Eu não sei, eu queria estar jogando essa semifinal de Copa do Brasil. Infelizmente, foi só mais uma das grandes decepções que o Atlético nos presenteou nesse ano, né? E eu pensei muito como comecei esse vídeo, porque trazer um vídeo aqui, depois de uma derrota no final, eu acho que eu já esgotei todos os roteiros que existiam na minha cabeça, porque eu tive que fazer isso tantas vezes ao longo da temporada, tanto com derrotas, tanto com empate, com gostos de derrotas. E me veio uma pergunta, que ela é muito repetida aqui no canal, que ela é frequentemente repetida aqui no canal, em relação a esse ano desastroso que o Atlético vem vivendo, que o torcedor do Atlético, basicamente, ele não foi feliz em momento nenhum, e o Atlético não deu motivos pro torcedor ser feliz em momento nenhum, que é de quem é o culpado. E eu acho que a gente chega num momento que a gente vê realmente o rebaixamento batendo na porta do Atlético. O rebaixamento, ele é um fato. O rebaixamento não é uma hipótese. E o rebaixamento, ele tá ali, muito próximo. Muito próximo pra um time que não consegue pontuar no Campeonato Brasileiro. Muito próximo pra um time que, apesar de, em alguns momentos, parecer que vai, nunca engrena. Então, eu quero deixar muito claro que eu acho que o torcedor do Atlético vai fazer questão de lembrar de cada um que botou o Atlético nessa situação. Cada um. Cada um que ocupou um cargo relevante no clube. Cada um que vestiu a camisa do clube. Óbvio que você tem alguns profissionais com mais responsabilidade e outros com menos. Mas se você for parar pra pensar na vergonha que vai ser, ser rebaixado no ano do centenário, você acha que o torcedor do Atlético vai querer limpar a barra de alguém? Seja do Petralha, seja do Márcio Lara, seja do Paulo Miranda, seja do Léo Link, seja do Kaique Rocha, seja do Coelho, seja do Carnóvico, seja do Fernandinho, seja do Pablo, seja do Nicão. Ninguém tá salvo, não. Eu espero do fundo do coração que esses personagens, eles fiquem marcados por um centenário fracassado. Porque se eles ficam marcados por um centenário de rebaixamento, a história não vai ser legal com eles, não. Eles podem conseguir, sei lá, o Canóvico no Palmeiras, um ano que vem, Coelho no Grêmio, Pablo no, sei lá, em qualquer time do Japão. Mas do torcedor do Atlético, eu acho que ele vai lembrar nome por nome de quem colocou o Atlético nessa situação. De todos os funcionários do clube que fizeram o ano do Atlético ser um vexão. O ano do Atlético é um vexão. O ano do Atlético é tenebroso. O ano do Atlético, ele é uma realidade muito dura de um clube que crescia, que dava passos largos a um protagonismo que a gente não consegue nem ver mais nem à distância. Que a gente não consegue ver mais nem de maneira muito longe, assim. E acho que poderia ser diferente. E eu acho que o que mais dói poderia ser diferente. O Campeonato Brasileiro do Atlético poderia ser diferente. A Copa Sul-Americana poderia ser diferente. A Copa do Brasil poderia ser diferente. Mas vamos focar no Brasileirão, que é o que sobrou, né? E é muito doido você lembrar da estatística que a gente trouxe aqui há algum tempo. Se não fossem os gols no segundo tempo, o Atlético, ele poderia estar no G6. No momento que saiu a estatística. Mas que aí era um cenário que, pô, o Atlético estava distante. Não era aquele Atlético em quinto, sexto, sétimo que existiu dentro desse Campeonato Brasileiro. E parece uma realidade paralela lembrar que o Atlético já esteve na parte de cima da tabela mediante esse segundo turno patético que a gente faz. E naquele momento já era algo alarmante. Porque o Atlético tinha, sei lá, acho que foi logo depois do jogo contra o Inter. Então o Atlético tinha Inter, o Atlético tinha, porra, naquela semana de Flamengo, Botafogo e Corinthians. Devia ter algum jogo ou outro que eu confesso que eu esqueci. Já era um grande problema. Você podia estar no G6 e você não estava pelos minutos finais. Podia ser diferente. Podia ser um Campeonato Brasileiro, não de pensar em título, mas podia ser um Campeonato Brasileiro muito mais sólido. E o que que isso acontece? O que que isso gera na cabeça do Atlético como um todo? E eu não vou separar mais diretoria, eleva, jogadores, na cabeça do Atlético. Não acontece nada. Porque o Atlético continua tomando gol nos minutos finais. Porque o Atlético continua perdendo pontos preciosos, independente de qual é a briga do time na temporada, por bobeiro. E o Atlético, ele vai afundando no Campeonato Brasileiro, numa briga que outros também querem afundar. É muito claro que hoje o Atlético, ele está na metade do Campeonato que briga para não cair. O Campeonato Brasileiro de 2024, ele não permite que você dê moeda. E o Atlético deu muito mole no Campeonato. Dá para dizer que mais de 50% do Campeonato deu mole. Alguns tem um elenco melhor que consegue se salvar ali na primeira parte da tabela, como o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro, que poderia fazer um campeonato muito melhor. E outros não têm esse privilégio. Hoje, dar mole para o Atlético significa brigar para não cair. Assim como é para Corinthians, Fluminense, Grêmio, Bragantino. O grande problema é que eu estou cagando para esses tempos. O que faz eu me lamentar mais ainda, que é um ano que muita gente fez para ser rebaixado. E mesmo assim, o Atlético é um dos candidatos para cair. Ou seja, o Atlético conseguiu fazer mais do que times que se esforçaram e se esforçaram muito. É um ano de dura, clara e nítida. Incompetência. É o ano que fica marcado pela incompetência. Incompetência da diretoria, incompetência dos jogadores, Incompetência das comissões técnicas que passaram por aqui, pelo menos em algum cenário. Todas foram incompetentes, pelo menos em algum cenário. Então, assim, é de se lamentar. Mas um resultado perdido. Eu quero, assim, não parecer hipócrita, porque eu terminei o jogo falando que o saldo era positivo para o Atlético. E o saldo é positivo para o Atlético depois desse confronto contra o Flamengo. Eu prefiro ver o Atlético entendendo onde ele está. E eu acho que esse confronto contra o Flamengo deixou muito claro que o Atlético agora tem total noção de onde ele está do que um Atlético se iludindo e jogando de uma forma que não condiz com a necessidade do Atlético pontuar. O Atlético fez um jogo de um time desesperado para pontuar. Ah, Thiago, mas não conseguiu pontuar. Beleza? Mas eu acho que o Atlético foi humilde o suficiente e se cobrava do Atlético essa humildade para entender. O nosso campeonato é não ser rebaixado. O nosso campeonato é não estar na segunda divisão no ano que vem. Ah, mas não cria... Gente, o Atlético tem que se resumir a isso. A realidade é essa. É uma realidade duríssima, mas a realidade é essa. Agora, tentando trazer alguns pontos táticos, coletivos e individuais da partida, eu acho que o Atlético fez um bom jogo dentro da proposta que ele tinha. Eu acho que, além de tudo, ah, vai enfrentar o Flamengo com desfalco, vai enfrentar o Flamengo reserva e tudo mais, para mim foi um jogo que o Atlético melhor se defendeu na temporada. O Atlético mostrou algumas questões que podem ser melhoradas, principalmente no balanço de bola na frente da área, algo que eu acho que, de alguma maneira, acabou gerando gol. Mas eu vi um Atlético muito sincronizado para defender. Eu vi um Atlético muito tranquilo para fechar os caminhos do Flamengo e um Atlético que eu acho que, apesar das 17 finalizações do Flamengo, o Flamengo levou pouco perigo. O Flamengo levou pouco perigo. Então, assim, num cenário que a gente criticava tanto a defesa do Atlético, a gente não toma gol no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma. E existia aquela questão, puta, não tomou gol, mas foi muito ameaçado. Hoje a gente demorou quase que 90 minutos para tomar o gol e foi pouco ameaçado. Então, não estou contando como é uma vitória, mas eu acho que dá para a gente olhar para uma defesa do Atlético que começa a dar uma resposta e qualquer resposta que a defesa do Atlético puder dar, eu acho que é o melhor dos mundos. Então, volto a dizer, vi uma defesa mais sincronizada e acho que isso é legal. Gostei do Coelho na lateral direita. Então, eu acho que a gente vai ter nessa reta final alguns momentos, principalmente nos jogos mais difíceis, o Coelho fazendo esse papel novamente. Acho que foi um Coelho que ficou muito destinado à marcação, mas enquanto esteve em campo, acho que aquele lado ali a gente conseguiu se proteger bem, tentou sair um pouco mais no segundo tempo, mas também não construiu muita coisa, mas competitivamente é um Coelho que eu acho que dá conta da posição, de seciar, de preencher o corredor inteiro, tanto na hora de atacar quanto na hora de defender. A partida horrorosa do Esquivel, meu Jesus, ofereceu profundidade o tempo inteiro para o Wesley atacar. Ofereceu profundidade o tempo inteiro para o Wesley atacar, ver a quantidade de bola que o Wesley recebe em progressão. Eu acho que se não fosse para a marca fazer um bom jogo, que mais uma vez mostra que entre os três agridos do Atlético ele tem que ser titular, o Esquivel teria sofrido ainda mais. Um momento muito bom do Esquivel, eu acho que o Esquivel vai ser um dos jogadores que mais vai sofrer com a ausência do Varim, mais vai sofrer. Aí você teve no meio campo, acho que Eric e Christian fizeram um jogo ok, eu acho que cortaram algumas bolas, competiram, acho que o Christian conseguiu segurar algumas bolas no segundo tempo, não ver esse jogo tenebroso do Christian. Vou ser sincero para vocês, eu acho que o Eric, ele permitiu que o balanço ofensivo do Flamengo levasse mais perigo, então na comparação dos dois eu gostei mais do jogo do Christian que do Eric, que também não foi nenhum primor. Gostei muito do jogo do Zapeli, cara. Gostei muito do jogo do Zapeli. Se a gente sai do jogo falando que o Atlético, ele não levou o perigo ao Flamengo, se a gente sai do jogo falando que o Atlético foi um time frágil na hora de atacar, eu acho que a gente precisa levar em consideração como surgiram as duas principais chances do Atlético. A principal chance, que para mim, é aquela situação que o Zapeli bate a falta, o Rossi espalma mal e a bola quase entra, então, querendo ou não, uma chance que o Zapeli participou, e a outra chance foi a jogada individual que ele chuta, enfim, não obriga o Rossi a fazer outra boa defesa. Então, se o Atlético, ele leva a algum perigo ao longo do jogo, parte muito do Bruno Zapeli, que eu tenho certeza que vai ser essa peça muito voltada para esse lado criativo da equipe, vai ser essa peça muito voltada para esse lado que o Atlético, em algum momento, vai ter que chegar no bom adversário, eu acho que tem muitos momentos para apelar para o Bruno Zapeli. E no ataque, cara, é... partidaça do canal. Partidaça, assa, assa do canal. O Canobi infirmizou o Davi Luiz no primeiro tempo. O Canobi, por... incomodou Deus e todo mundo da defesa do Flamengo. Competindo, recuperando, brigando por bola, pressionando, sofrendo falta, gerando cartão para o time adversário. Partidaça. Assim, é uma pena que a gente não ganhou esse jogo, porque, assim, se tem um jogador que merecia a vitória, foi o Canobi, assim. Mas eu não vi o Canobi como um atacante. Eu vi o Canobi como um meio campista, de muita competitividade, de muita luta, de muita disputa. Um Canobi que ainda está longe do gol. Um Canobi que não oferece os perigos que um atacante deveria oferecer. Então, assim, fica... Parabéns pela atuação. O Canobi me lembrou uma atuação de Valverde. O Canobi não me lembrou uma atuação de um atacante de rebaixado que precisa fazer gol. E eu gostei da atuação do Pabllo. Eu achei a atuação do Pabllo uma muito, uma muito, uma muito melhor do que a atuação que o Maestrone que ele entregou contra o Cristiano. Ai, não lembro se o Maestrone que ele entregou contra o Cristiano, mas que o Maestrone vinha entregando, porque é uma série de atuações, realmente, muito abaixo da média em relação ao Maestrone. E sobre o lute, o que eu queria falar também, não teve tempo de treino, né, bicho? Não teve tempo de treino. Eu acho que a gente precisa começar a lidar com o treinador, como treinador. Eu acho que ao longo da temporada a gente preocupou muito nesse sentido. Então, se você for levar em consideração que o time vem de um 4 a 1, que é uma eliminação que querendo ou não esse elenco nutria um sonho. Se você for levar em consideração que é o segundo jogo do cara em cinco dias como técnico. Se você for levar em consideração que a gente vai enfrentar o elenco mais caro do Brasil no Maracanã, que eu acho que o Atlético ele mostra um time bem coordenado, eu acho que o Atlético mostra um time bem organizado. Eu acho que nesse momento o Lúcio entregou o que ele podia entregar. Agora vai ter uma semana de trabalho, a cobrança e o discurso ele vai ser outro completamente diferente. Mas dentro das possibilidades acho que o Lúcio entregou o que nesse momento ele podia entregar. Valeu, pessoal. Isso, gente. É isso. A luta vai ser dura. A luta para não ser baixada vai ser dura. Que aninho, cara. Que aninho. Assim, eu vejo o torcedor do Atlético esgotado mentalmente, preocupado com o rebaixamento, mas esgotado mentalmente. Então, afinal das contas, a gente só quer que o Guanacar é pelo menos o meu sentimento. Pensar já na montagem e reformulação da próxima temporada de 2025. Tentar ser para a maior quantidade de saídas possíveis. Essa reformulação precisa ficar muito mais marcada pelas saídas. E se Deus quiser, porque se o presidente Petralha e a Perinti vão ter algumas chegadas relevantes, podemos dizer assim. Tamo junto a nós.